Hoje chegou aqui uma caixinha, um presente, veio de Salvador, né? Apesar que tá de Valença aqui, mas veio de Salvador porque eu sei. Veio do Diego, eu não sei se o nome dele é Chashold Góes de Almeida, né? Mas tá escrito Diego, C-H-A-H-O-U-D, aí Góes. Um brother que eu conheci há pouco tempo e a gente se fala lá pelo Facebook, o Perfil 2. E ele mandou numa caixa aqui do correio muito bonita, com detalhe. Eu sou muito detalhista naquilo que eu ganho, né? Então, assim, ele teve a preocupação de botar numa caixa bacana, bonitinha, né? Que pode enfeitar, veio de Sedex. E eu já tinha pra facilitar aqui, tinha cortado aqui. E veio uma coisa que eu vi uma vez na Guitar Play americana, que eu vou no site da Guitar Play americana. Eu, além de assinar a Guitar Play brasileira, eu também vou no site da Guitar Play americana, vou nessas outras revistas. E como chegou lá na casa do meu povo, aí eu abri, olhei e veio uma coisa, turma, que eu tinha visto que eu era doido pra ter. É esse livro aqui, chegava bem perto aqui. Eu, particularmente, eu gosto desse tipo de coisa. E aqui, quando você abre o livro, tá em inglês, mas eu entendo algumas coisas. E aí, ele botou uma dedicatória aqui. Para meu amigo e grande guitarrista, Gilney Passo. Um grande abraço, Diego Chashold. Eu acho que é assim o nome dele, depois ele vai me falar. Aqui, turma, tem, assim, uma espécie de mini biografia de alguns artistas. Então, aqui, deixa eu pegar aqui, que eu vi aqui. Por exemplo, Robert Johnson. Aí tem a foto do Robert Johnson. Aí você tá vendo. E aqui do lado vem falar, né, que Robert Johnson tem influência do blues. Tá em inglês aqui, né? E em 20, gravou, não sei, gravou, deixa eu ver, gravou 27, 27 CDs e 29 songs, né? Acho que é o Venil que tá falando aqui. E segue aí, fala que o gênero dele influenciou guitarristas como Eric Lepto, Kate Hister, né? E lá vai a influência do blues. Aí fala mais uma coisa a respeito dele. E aqui fala que ele nasceu em 8 de maio de 1911. E morreu 16 de agosto de 1938. Então, morreu o novo, sacana. Aí fala a cidade onde ele nasceu e fala o gênero dele, que era o Delta Blues, Calton Blues. E aí vai indo, se você vai passando aqui... Pô, que massa dos Estados Unidos, né? Os caras vão catalogando. Aqui tem, por exemplo, Starling Jordan. Nasceu em 31 de junho de 1959. Nasceu na cidade de Chicago. O gênero dele é o James e o Fusel. Aí, Albert King. Porra, Diego, obrigado. Porque eu, particularmente, Diego, eu gosto de ter esse tipo de informação. Porque como eu faço o workshop e meus workshops, eu não fico só tocando música e perguntando para a turma. Alguém tem alguma pergunta? Não. Meus workshops, eu levo um tema. Gosto de falar. Que tem vários caras... Deixa eu passar aqui. Aquele cara lá que tocou com Ozzy, Jack e Lee. O cara nasceu em 15 de fevereiro de 1957, em Norfolk, Estados Unidos. O gênero dele era hard rock, heavy, metal, blues. Alex Lipson. Steve Luquette, do Toto. Nasceu em 21 de outubro de 1957. Nasceu em San Fernando Valley, Estados Unidos. Falo em estilo. Iggy Malmste, meu guitarrista, eu boto o som bem baixinho e durmo ouvindo as músicas do Malmste. Então, aqui fala que... Só dar uma pincelada para o vídeo não ficar grande. Aqui fala um pouco, né? Iggy Malmste, o nome dele. Sobre as composições técnicas. Aqui fala que em 1983 ele foi tocar no Alcatraz. Depois, em 1984, ele lançou um CD. E aí vai falando, né? Que depois, em 86... Não, em 80... Ele lançou o Magni... Magni Oste em 85. Depois o Triologia em 86. O Odisseia em 88. E aí vai seguindo. Ele fala que ele nasceu em 30 de junho de 1963. O nome é uma cidade estranha aqui. Eu acho que ele é... Não, ele é sueco. O nome da cidade aqui, eu me lembrei agora. O estilo dele é neoclássico. E power metal, né? Eu lembrei que ele é sueco, por causa da escrita da cidade aqui. Eu até gostaria de falar inglês assim. Tanto que, às vezes, eu entendo. Não sei se eu leio muita coisa de manual em inglês. Aí, dá pra mim conseguir umas coisas. Mas aqui tem guitarrista pra caralho, assim. Brian May, nasceu em 19 de junho de 1947. Aquele John McLean, sei lá, nasceu em 1942. Pat Matt, nasceu em 54, 12 de agosto. No Kansas, né? Cidade de Kansas. Aquele cara lá, Wesley Monti, não sei o que lá o nome do maluco. Esse aqui nasceu em 6 de março de 1925 e morreu em 1968, em Indianápolis. Então, os caras que já morreram aqui têm as datas. E Gary Moore, nasceu em 1952, 4 de abril. Irlanda. Belfast, né? Irlanda, na Irlanda. Scott Moore, guitarrista de Elvis Pleser. Gosto muito dele. Nasceu em 27 de dezembro de 1931. Tá vivo ainda, porra. Temos uma lenda viva. O cara das antigas. Steve Moss, 54. Porra, tem gente aqui pra caralho. David Murray, do Iron Maiden, que eu gosto. Nasceu em 23 de dezembro de 1953. Em Londres, na Inglaterra. Gênero Redmetto. David Navarro, nasceu em 67. Porra, tem gente pra caralho. Jimmy Page, nasceu em 44. Janeiro de 44. Na Inglaterra, em Hélson. Joey Pes, também. Às vezes a gente pensa que muito cara é americano, mas quando a gente vai ver lá do outro lado do planeta. Porra, bem legal aqui. John Petrucci, nasceu em 12 de junho de 1967. Em Long Island, Estados Unidos. Progressivo Método, Progressivo Rothschild. É isso que usa. Porra, né? No Brasil não tem isso, né? Não vai aparecer Gionese num livro desse, nem a fala. De Jango Reynold, nasceu em janeiro de 1910. Porra. Meu avô nasceu nessa época também. Só que foi em maio. Rapaz, tem muita coisa aqui, né? Obrigado, Diego. Olha aquele Uri John Rothschild. Acho que ele já foi do esporte. Eu nasci em 54. Porra. Rich Sambora, nasceu em 59, nos Estados Unidos. Carlos Santana, nasceu em 20 de junho de 1947. Porra, turma. Muito legal essas coisas assim. Olha. É como o Diego fala, que eu nasci num país errado, né? Ele fala assim, que se eu fosse americano, eu tinha outro tratamento. Slash nasceu em 23 de junho de 1975, na Inglaterra, em Londres. Oh! Padre Smith. Steve, Steve. No York. Porra, eu achava que Slash era americano. Mas agora descobri que não. Porra, tem cara pra caralho aqui. Gente, eu nunca vi. Depois eu vou olhando. Ed Van Halen nasceu em 1955. Amsterdã. Amsterdã. É, como é o nome da porra? Ah, eu esqueci, mas... Aquele lugar lá, que fica abaixo do mar, né? Steve Revolta nasceu em 54 e morreu em 1990. Ah, é? Eu lembro. Era novinho. Nasceu em Dallas, Estados Unidos. Porra, tem gente pra caralho aqui. John Walsh. 20 de novembro de 1947. Olha que massa, rapazia. Eles catáloga tudo. John Willen. John Winter. O Albino. Olha o Zach Wilde. Nasceu em 14 de fevereiro de 1957. Em Bayonne, Estados Unidos. Acho que é assim. Faz o estilo. Anges e Ones. 55. Não sei o que faz esse aí. Os irmãos dele também. Olha aí, Cama e Sacama. E o Yang, sim. 45. Em Toronto, Canadá. Inclusive, falar em Toronto, Canadá, o Diego está querendo voltar aí pro Canadá. E ele disse que vai levar lá na temporada pra eu tocar lá. Aí eu vou, Diego. Se der certo mesmo aí, eu irei lá pra Toronto com você, com o Gordigas. Então, tá aqui, turma. Um box aqui. Bacana isso aqui. Que bom que eles lá fazem isso, né? Registra as caras que fizeram sucesso. Pena que no Brasil não tem isso. Se algum dia alguém fizer, lembre que eu estou contribuindo aí. Me ponha na lista também. É isso aí. Então, Diego. Obrigadão. Isso aqui vai ser guardado com muito carinho e amor. Vai ficar aqui no meu mural ali. Sempre que alguém chegar aqui, dá uma lida, dá uma catalogada. E adorei isso aqui. Acho que livro é o presente melhor que a pessoa pode dar ao amigo, né? Então, isso aí. Abração. Valeu.